Os amigos bandidos são procurados pelo furto de bezerros numa chacra. Vamos ao vivo a São José dos Campos com o Alexandre Furtado. Qual o prejuízo deixado nessa ação, hein, Olê? Bom dia. Olá, William. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o SP no ar. Esses bezerros são avaliados em seis mil reais. E segundo a polícia, a suspeita é que seis animais foram furtados dessa propriedade que fica na estrada municipal das Campinas, em Pindamonhangaba. O dono chegava no local quando encontrou a cerca rompida e os gados soltos. A polícia investiga o caso e até o momento ninguém foi preso nessa história. Eu falei pela informação e em... E olha, meus amigos, a informação que chega pra mim agora é de um adolescente de 14 anos, morreu depois de ser agredido pelo padrasto. Vamos ao vivo a São José dos Campos com o Alexandre Furtado. O Alexandre, nós conseguimos saber o que o agressor falou sobre esse crime? Pois é, William. Bom dia pra você. Bom dia a todos que acompanham o SP no ar. Essa história é bem absurda. O padrasto assumiu, confessou o crime pra polícia, suspeita que ele teria agredido o adolescente dentro de casa. A mãe levou o adolescente que era deficiente mental para o Hospital da Vila Industrial aqui em São José dos Campos. Lá ele teve parada cardíaca e morreu durante uma cirurgia. Foi feita a prisão temporária do padrasto e agora a polícia aguarda uma decisão da justiça. O caso está sendo investigado, William. Obrigado por suas informações.